Você tem figurinha? Eu não tenho, não tenho nem dinheiro pra comprar figurinha. Domingão de Sol, nós estamos na Praça Central de Capivari, bem em frente à banca que vende jornais, revistas e também o álbum da Copa do Mundo. E toda essa galera aqui veio pra conseguir trocar figurinhas e completar o álbum. Vamos acompanhar como tá a animação dessa galera para a Copa do Mundo de 2022. Será que eles acreditam que o Brasil vai ser campeão? Vem comigo. Tô aqui com a Sibeli, que é dona da banca aqui da Praça. Tudo bem, Sibeli? Tudo bem. O pessoal tá procurando muito álbum? Bastante, hein? Todo ano de Copa é assim? Todo ano, graças a Deus é bem, vende bem mesmo. Já tem ideia de quantos álbuns já venderam aqui? Mais de 200, 300? Mais ou menos. É. E o pessoal tá vindo todo final de semana trocar figurinha? Todo final de semana. Tão aí, hein? Ó. O pessoal tá tentando completar o álbum. Tudo bom, irmão? Tudo jóia? Veio comprar figurinha também? Comprar figurinha. Pra você ou pro filho? Pros dois. Muito bem, pelo menos eu sou honesto, né? É. Fala, Matheus, tudo bom? Fala, beleza. Tem a anotação tudo certinho pra não perder os números aí? Ah, tem que ter esse número é bagunça, né? Falta muito ainda? Perde. Cara, menos de 100. Menos de 100. Você espera até a Copa completada aí? Isso. E o Brasil vai ser campeão dessa vez? Com certeza. O Ex é bem. O Ex é nosso esse ano aqui. Tudo bom, Juliana? Tudo. Eu vi que você tava procurando alguém pra vender figurinha. Então o pessoal tá comprando pra comprar certa. É, agora a gente já comprou vários pacotes. Sim. Agora é só pra finalizar o álbum. Falta muito? Não, ó. Tem que fazer a anotação certinho. Falta pouco. Muito bem. E o Brasil vai ser campeão? Tomara, né? Vamos ter sempre. Tamo aqui com o pessoal. Tá esperando pra ver se acha uma figurinha que tá faltando? Tá faltando bastantinho. E é legal que tira a criançada de casa, né? Do celular. Sai do computador, do videogame e vem brincar um pouco. Se divertir. Muito bem. E aprender também. E os pais se divertem juntos, né? Com certeza. É uma coisa em família. Com certeza. Muito bem. Como que é seu nome? Meu nome é Rodrigo. Tudo bom e você? Oi, Giovanni. Tudo bom, Giovanni? E você? Milena. Milena. Vocês vieram trocar figurinha? Exatamente. Daí como funciona? Tem que ficar esperando pra conversar? A gente pega as pessoas e a nossa... A pessoa dá o deles pra nós, né? E a gente fica aqui na fila esperando e vai trocando com todo mundo. Agora que tá chegando todo mundo na reta final. Então a galera já não vende mais. Sim. Pega repetida mesmo e vai se ajudando, né? Muito bem. Qual você quer tirar? A Legend do Neymar ou não? Com certeza. É? Mas eu vim aqui pra completar o álbum primeiro. Ah, muito bem. Falta muito ainda? Falta só e umas 20. Falta umas... Umas 20? Não, umas 16, 14. Ah, então falta pouco. Hoje vocês completam. Você tem figurinha? Eu não tenho. Não tenho nem dinheiro pra comprar figurinha. E o Brasil vai ser campeão ou não? Com certeza. Vai? O Brasil vai ser campeão? Sim. Em cima da França, 4 a 0. Gol de quem? 3 do Neymar e 1 do Richard. Não, do Vini Júnior. Tamo registrando isso aqui, hein? Se você acertar, você vai ser evidente, hein? Sim. Tudo bom, Tarso? Hum? Você tirou a do Neymar, cara? Que ela... Sim. Não é a principal especial, né? Mas é especial também. Sim. Essa vale quanto, mais ou menos? Olha que 700 reais. 700? Você vai vender ou não? Não. Não tem coragem? Prefiro ficar com a figurinha? Prefiro. Ela é muito bonita. Nem se eu tirar 700 do bolso agora? Ainda bem porque eu não tenho. Aí valeu. Já completou o álbum? É quase. Muito bem. O Brasil vai ser campeão? Quero sim. Eu quero que ele seja. Essa figurinha Legend do Neymar, que é uma figurinha rara, está sendo vendida no Mercado Livre por cerca de 9 mil reais. Se eu encontro uma dessa, eu vendo na hora pra pagar meus boletos. Tô até pensando em tentar a sorte em comprar uns pacotinhos. Tamo aqui com o Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem? Vem trocar figurinha? Sim. Falta muito ainda? Ah, tem um pouquinho. Olha o Giancarlo aqui. Tá trocando pra filha? Trocando pra filha. Pra filha mesmo? Um pouquinho pra mim. Ah, então muito bem. Só um pouquinho. Aqui é mais fácil de trocar figurinha? É? Aqui é mais fácil? Quanto falta pra você completar o álbum? Ah, bastante. Bastante? Muita repetida? Gosto mais do Neymar. Mais do Neymar? Neymar daqui. Já achou o Neymar? Vamos ver. Olha lá. Olha o Neymar. E você, amigão? Falta muito ainda? Sim. Bastante? Vocês acham que o Brasil vai ser campeão? Vai. Quem vai fazer o gol? A filha. Mas você gosta do Neymar? Ah, não. A filha também é boa. O álbum da Copa do Catar tem espaço para 670 figurinhas. Para completá-lo, é preciso adquirir no mínimo 134 pacotinhos, que equivalem a um investimento inicial de R$ 534,00, tirando os R$ 12,00 do álbum mais simples, que é o Sem Capadura. É claro, esse investimento é caso você não tire nenhuma figurinha repetida, o que é praticamente impossível. Mas o que vale realmente é a diversão da criançada e também dos pais. Vai ganhar da Argentina? Vai. Como vai ser o grito de campeão? É campeão! E você? Amém. Como vai ser o grito se o Brasil ganhar da França? É campeão. Para Brasil!